E agora sim, apita o Guilherme Francisco Maciel e autoriza o árbitro. Vamos nessa, bora para os primeiros 45 minutos na Fazendinha. Um pouquinho mais atrás de novo no Tomás Rafael, lindo drible para cima do Chile, bateu para o gol e ela passa perto. Passa arrasante, pulou e acompanhou o Igor. A Ferroviária, o Corinthians, conseguiu se salvar. E aqui vem o Negão, dominou, vem, pode bater para o gol, trouxe para o pé direito, explode na zaga. Deu mole agora, vem tentando o Corinthians de novo. Kaique, André pediu, ainda Kaique de canhota, bateu para o gol, defendeu o Igor. Usa bem o pé esquerdo, o goleiro da Ferroviária para salvar a locomotiva. Já, já eu completo, mas você. Porque aqui vem o Corinthians, um bolão para o Guinegão, invadiu o Pitô. Gol! Gol! É do Corinthians! E é de Guinegão, camisa número 9! Dieguinho, girou e essa foi boa. Lá do lado esquerdo para o Pedrinho. Pedrinho invade a área, pisou, olhou, mais um drible para ele ainda. Pedrinho bateu, cruzado, defendeu o goleiro Cauê. Lá vem de novo o Kaique, pelo lado esquerdo, pisou, linha de fundo, cruzou para trás. O toque contra, bate na trave! Tomas Rafael vai levando sozinho, foi para o chão e agora o juiz deu! É penalti para o Corinthians! Para bater com o pé direito, vem ele caminhando. Kaique com paradinha, bate! E gol! É do Corinthians! E agora sim, depois de uma demora, apita o árbitro! Vamos nessa! Para os 45 minutos finais e decisivos no Paulistão Sub-20. Indo para cima porque coloca fôlego e também mais jogadores atacantes. E já chega com o Dias batendo para o gol, experimentando o goleiro Cauê que faz a defesa! Entrou com apetite, com sede ao pote. Tocou, Guinegão, tabelinha funcionou, Kaique para a área. Que defesaça do Igor! O André chegou tocando de carrinho na cara, a queima-roupa! Ele ataca ela e faz uma defesa fantástica. Aqui acabou de entrar o Pedrão, pode servir do lado direito a batida para o gol! Defendeu o Cauê! Que isso, Pedrão! Perdeu a... é vermelho direto. Está expulso o jogador da Ferroviária. Ele acabou de entrar em campo. Está expulso o Pedrão! Olha a batida de fora no cantinho, golaço! Bahia! Gol! Dá tranquilidade! Dá vaga para as quartas de final do Paulistão Sub-20! Apita o árbitro pela última vez! Aponta ao centro de campo! Vitória maiúscula do Corinthians! Tchau, tchau! Tchau, tchau!